Fala rapaziada, chegamos cedo no jogo Tamo aqui há muito tempo, mas hoje eu vou desabafar uma parada com vocês, mano Papo reto Hoje eu não quero saber de gravar Se vai ganhar vai dar um conteúdo foda Mas mano, hoje eu só quero apoiar, eu só quero cantar Eu quero descontrole, eu quero ficar bêbado, eu quero pular na porra da bateria Mano, vamos beber muito, vamos? Esquece vídeo hoje, hoje se tiver canal, ela vai gravar Porque eu não quero gravar porra nenhuma Eu quero descontrole, ficar bêbado e cantar até o fim Fala, Gu Ainda, é pelo Vasco, porra Força Jovem, é bom viver, é bom viver Para te pensar, é você o melhor jeito Acima de tudo, abaixo, direto Força Jovem, Vasco, eu sou Para Força Jovem, eu sou O bicho vai pegar E me levar e segurar Eu sou Para Força Jovem, eu sou O bicho já ouviu Minha torcida é o bicho, o laxo Só o pé rodo e eu sou da Força Jovem, mas foi Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou E me levar Eu vou, eu vou, eu vou, eu enclosed Pra briga com a Força Jovem, amor O rosto de ar, a linha da feira jovem é o que vê a força jovem é o terror dessa cidade A minha passagem, força jovem é o terror dessa cidade A sua glória, a sua história é lembrar Espresso da vitória Quando o líder fez sensação, pode querer Quando o Júnior, quando o Júnior Vocês nunca vão ser igual a gente Vocês vão ruma do lado O Lula é, o Lula é, o Lula é o campeão O Lula é, o Lula é o campeão E o Iúnior, quando o Júnior, quando o Júnior, quando o Júnior, quando as pessoas acham isso O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time da virada, vai tomar no tudo, vai tomar no tudo. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time da virada, vai tomar no tudo, vai tomar no tudo, vai tomar no tudo. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time da virada, vai tomar no tudo. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time da virada, vai tomar no tudo. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time da virada, vai tomar no tudo, vai tomar no tudo. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time da virada, vai tomar no tudo. O Vasco é o time da virada, 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 vai tomar no tudo. O Vasco é o time da virada, vai tomar no tudo. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time da virada, vai tomar no tudo. Nós somos juntos, olé, 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 solta a força! Vocês têm que entender que essa porra aqui é básica, caralho, sem progresso! Vocês têm que entender que essa porra aqui é básica, caralho, sem progresso! Vocês têm que entender que essa porra aqui é básica, caralho, sem progresso! Vocês têm que entender que essa porra aqui é básica, caralho, sem progresso! Não venha comemorar contra o Vasco não! Não venha comemorar contra a gente não! É meu peru! É meu peru! Isso aqui é básico pra caralho, parceiro! A torcida de vocês é a base de bola do Brasil! E se tem que entender que essa porra aqui é básica! É o caralho! Vocês estão me deram, porra! Ascente! Vocês estão me deram! Calma aí! Tá de sacanagem, olha isso! Os caras têm que respeitar o Vasco, irmão! Tem que respeitar o Vasco, porra! Tchau!